Se não tivesse dado aquela slidada ali Como é que eu não matei esse cara? Nossa, é isso aí zoado mesmo Porque tudo nesse jogo vara, mano E aí E aí E aí E aí E aí Não, o TTK tá bom Só em cima, maiquinho A primeira coisa que eu preciso fazer, Ferlinho, é comprar um controle novo Comprar um controle E aí 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 Mas o jogo tá E aí E aí E aí E aí E aí Igual o Cold War, mano. O Cold War eu gostei bastante quando eu comprei. O Cold War eu gostei bastante. O Cold War eu gostei bastante. Eu tô na Cal tudo errado. O Maikinho tava na Cal o Battlefield. Aí eu só entrei. O Cold War eu gostei bastante. Deixa eu abrir a minha live aqui. Só noise. Abre a live. O Cold War eu gostei bastante. Demorei um pouco que eu faço. Eu tenho um negócio da corteira. Puta que pariu. Eu imagino. Isso é foda. Não. E eu que tenho caça piora mais ainda. Corta mais ainda. Teste. 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 Teste.